E desejamos a todos um excelente voo. Basp 375, responda. Pronto? Fui como? Liga quando chegar. Pode iniciar. Oi, mãe. E a Terezinha, como é que tá? Tá bem, tá. Você fala pra ela que o pai ama ela, tá? Conversão automática em cruzados. Aliás, tô sentindo falta de voceira em casa, hein? Dão-lhes boas-vindas a bordo do Boeing 737-200 para o voo 375 com destino no aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. Passageiros, aqui é o comandante Murilo. Sejam bem-vindos ao voo Vasco 3751. Previsamos o avanço contra o nosso voo. Isso aqui é um sequestro. Todo mundo quer. Para pro Brasília. Capitão, foi alusia. O VASP 375, destino Rio de Janeiro, alterou a proa pra Brasília. Vai matar aquele filho da puta do Sarno, hein? Jogar o avião no Palácio do Planalto? O voo VASP 375 foi sequestrado com mais de 100 passageiros a bordo. Nós não podemos divulgar as motivações desse sequestrador. Imagina o escândalo que isso poderia gerar. Nosso trabalho aqui é proteger a nação. Olha, eu quero um avião cercado. 105 pessoas que estão naquele avião também fazem parte da nação, Capitão. Não tem como pousar. Não tem como pousar. Não tem como pousar, meu avião.